E aí galera, e aí pessoal, boa tarde Pessoal, vamos falar agora sobre molde Vamos tirar umas dúvidas aí, muita dúvida na verdade De um monte de pessoas aí que eu tô tendo aí pelo zap Então acompanha aí, quem tiver interesse em moldes Acompanha aí esse vídeo aí E vamos tentar detalhar tudo certinho aí Pra quando você tiver interesse e for me pedir o molde lá Aí você já tem mais ou menos a noção de como você quer Beleza pessoal? Vamos lá então hein Bom, primeira dúvida pessoal Pessoal sempre me procura no zap Ou me procura lá nos próprios comentários lá dos vídeos Uma das perguntas do pessoal que principalmente 90% os novatos né Quero comprar seu molde Quero os moldes tal, quanto que você vende? Então vamos lá deixar bem claro pessoal Eu me propus a fazer o canal lá Eu me propus a ajudar dentro das minhas condições Quem eu puder Então os moldes Eu não vendo moldes O molde eu disponibilizo ele gratuitamente Pra quem tiver interesse em fazer Tá, pra mim na verdade é gratificante A pessoa tá fazendo os meus trabalhos né Então pessoal Eu não vendo os moldes Eu disponibilizo ele Gratuitamente Pra quem tiver interesse Em adquirir os moldes né Aí como que a gente faz Pode tá distribuindo esses moldes A primeira A primeira Dica que eu tentei fazer logo no início Foi através de tentando desenhar ele na caixa De leite Né E eu passava isso aqui E a pessoa tentava desenhar Os moldes Usando a própria caixa de leite E colocando as medidas E assim fazendo o corte dos moldes Nossa senhora Foi um desastre Foi um desastre Vamos supor que De cada 100 pessoas que me pediram Só 3 ou 4 conseguiram ter êxito E mesmo assim não em 100% É do molde né Não saiu ainda a perfeição dos vasos Como eles queriam Então essa hipótese aqui pra mim Eu parei Isso aqui ficou descartado Que eu vi que não vence Até o pessoal que trabalha com negócio de De costura Essas coisas Trabalha com medida Me deram algumas dicas Mas Pra muitas pessoas Leia no assunto Foi zero Foi zero Não venceu Então aí A gente foi e seguiu a dica Do meu amigo André Né Então através da dica dele A gente elaborou Esse aqui ó Esse aqui Eu risco o molde Né Na folha de sulfite Folha A4 O molde Já vai riscado No tamanho padrão Seria só a pessoa Imprimir Né E aí Fazer o recorte E fazer o molde dela Ela teria o molde Mas aí nós começamos a bater Em uma poção De coisas também Que Fazia com que o pessoal Não conseguia Fazer o molde Primeiro Sem ter Onde imprimir Segundo Alguns que imprimiu Passaram pra mim Que Caramba Não ficou certo Ou ficou torto Ou ficou maior Não sei como Acontece essas coisas Mas tivemos Diversas É Não reclamações Né Porque o Os molde Como é gratuitamente Mas tivemos Diversos comentários De pessoal Passando pra mim Que Cara Não deu certo Não consegui E aquelas coisas E tal Então pra mim Eu ainda continuo Enviando Pelo zap Para as pessoas Que conseguem Fazer a impressão Tudo legal Entendeu Então eu disponibilizo Esses moldes Ainda no zap Quem quiser Pode me estar pedindo Tá Pode estar solicitando Lá E beleza E aí Viemos Um Um Inscrito Lá do canal Me pediu Três moldes E pediu Pra me mandar Cortados Pra ele No papelão E aí Através disso aí Eu achei interessante Certo Então Eu enviei Pra ele Moldes Assim Desenhei Desenhei Ele já recebe Ele já recebe O molde Pronto É só Ele Marcar Pegar a caixa De leite Dele lá Botar o molde Em cima Né Riscar Quantas partes É o O vaso Em que ele vai fazer E tá pronto Então Não tem erro Dessa forma Aqui Não tem erro O único problema Dessa forma É que você vai Aguardar o tempo De entrega Dos correios Né Aí Então Vamos pra Essa parte Agora Aí as pessoas Me perguntam Mas quanto Que é o molde Né Enviado Pelos Correios Pessoal Os moldes Eu continuo Frisando Mesmo Que seja Enviado Pelos Correios Eu não Cobro Pelo Molde No final Das contas É Acaba Até saindo Elas Por elas Por exemplo Assim Tem molde Aqui Por exemplo A pessoa Me pediu Cinco Moldes Aí Eu corto Cinco Moldes Aí eu deduzo Pelas Dicas Os valores Que o correio Me passa E por Correspondência Simples Cinco Moldes Varia Entre Três E cinco Reais Aí a pessoa Vai e deposita Cinco Reais E tem alguns Que nem deposita Cinco Vai lá e deposita Dez Né Beleza Então quer dizer De qualquer jeito Já sobrou Lucro Aí pra mim Né E aí Vai lá Aí vamos supor Que a pessoa Tenha depositado Cinco O valor Que eu falei Ah vai ficar Entre três E cinco Reais Aí a pessoa Vai e deposita Cinco Quando eu vou Fazer a postagem Lá no correio Desses cinco Moldes Dependendo Da localidade Ele fica Três E pouquinho Quatro Não passa De cinco Então sempre Sobra Alguma coisinha De qualquer jeito Mas Também tem Aquele caso Que eu falo O valor Fica De tanto A tanto E quando Eu vou enviar O valor Ficou mais Nesse caso Eu reponho Eu mesmo Do meu bolso O valor E a pessoa Nem fica sabendo Entendeu Não Eu fui Passou um pouquinho Eu falei X pra pessoa E a pessoa E passou um pouquinho Jamais vou lá Cobrar Três Quatro reais Pra pessoa Que passou Além do valor Que eu falei Então acaba Ficando Elas Por elas Tá Mas a princípio Vamos assim dizer O molde Você não paga Por ele O envio É gratuito Você paga Apenas Pelo valor De sua postagem E você Recebe eles Pronto Em casa Certo Por exemplo Aqui ó Eu vou tá indo Daqui a pouco Fazer esses envios Aqui Certo Tem aqui uns Dez envios Mais ou menos Né Eu vou tá indo Lá já Fazer esses envios Entendeu Aí agora Eu discrimino Aqui ó Isso aqui ó Pagou dez reais Certo E o molde Deve ficar em torno Aí o valor Deve ficar em torno De uns oito reais Pode ser que Que dê oito Pode ser que dê pouco Menos Mas pode ser que Passe um pouquinho Então é uma estimativa É Qual o motivo Dessa estimativa Porque os correios Lá me passam assim Ó Aqui Até Até Quatrocentas E Noventa e nove Até quinhentas Gramas O correio Tem um valor Fixo Para a encomenda Registrada Com registro Pessoal Então por exemplo Aqui ó Essa aqui Que tem Vinte moldes Ó Aproximadamente Vinte moldes Peraí que não está pesando Aí Aparentemente Vinte moldes Deu Três Duzentas E setenta e cinco Gramas Quer dizer Não chegou nem a Quatrocentas gramas Nesse aqui O valor Praticamente Como é que o registro Ele vai ficar em torno De uns Vinte reais Mais ou menos Vinte e cinco Varei aí Isso vai depender do correio Com registro Se eu fosse mandar Essa mesma correspondência No valor simples Como carta Normal Esses mesmo Três Trezentas gramas Aqui Ela iria Aí pra Você iria pagar É Aproximadamente Doze reais Quer dizer Metade Do preço Então Tem essa diferença Quando é com registro Ele tem um valor É Base Pra carta registrada E tem a variação Dependendo da localidade Por caso Do peso Então Até quatrocentas gramas Ela varia como registro Né Acima de Quatro De quinhentas gramas Ela já Só Já sai desse Desse esquema De registrado Com registro E aí Já entra Como PAC Né E aí sim O valor É aquele valor Que cada estado Essas coisas Tem a cobrança Dentro do estado De São Paulo O PAC Fica em torno Se eu não me engano De Vinte e dois A vinte e cinco reais Certo Então não varia muito Do registro A diferença do registro É a diferença de Três A cinco reais Mais ou menos Entendeu pessoal Então A diferença de você Mandar também Com o registro É que com o registro Você consegue Ir nos correios Com aquele código Gerado No valor Da Da postagem E saber Lá nos correios É Onde está Sua correspondência Por que está demorando Qual o prazo Que vai chegar Com aquele código Você consegue Visualizar Tudo Eles passam Tudo pra você Já o envio Como carta Simples Como carta Normal Você não tem Aquela Aquele Como saber Na verdade Você só vai saber Que eu enviei A postagem Vou falar Acabei de postar Pra você E você vai ficar Aguardando ela Chegar pra você Até ela Chegar Se você For lá no correio Perguntar onde está Eles não sabem Te dizer Porque não tem um código É carta simples Simplesmente É como se estivesse Jogando numa caixinha Do correio E o correio Pega pra levar Então a vantagem Do registrado É que você consegue Ir atrás Quando acontece Alguma coisa Beleza pessoal Então eu queria Dar só essas dicas Em relação Aos moldes E passar Como eu já passei Que eu não cobro Pelos moldes Os moldes Eu envio Gratuito Vocês pagam Pelo valor Pelo valor Da postagem E em cima Do valor Que vocês pagam Às vezes Sobe alguma coisa Ou às vezes Eu completo Alguma coisa Então fica Elas por elas De qualquer jeito Beleza E frisando Ainda aqui O pessoal Que tiver É Dificuldade Dificuldade